Boa noite. O furto de cabos de energia elétrico do sistema de sinalização dos semáforos da região central de Governador Valadares foi determinante para a operação de prevenção ao furto de cabos e danos ao patrimônio. A Polícia Militar trabalha com o auxílio de comerciantes para amenizar os prejuízos que vândalos têm provocado ao município. Quem passou pela Avenida Minas Gerais viu a movimentação da Polícia Militar. A operação de combate a furtos de cabos elétricos mobilizou 50 policiais em Governador Valadares. As motocicletas e as bases móveis foram distribuídas em pontos estratégicos da região que corta pelo menos 4 bairros da cidade. A campanha potencializa a segurança ao comércio. Isso é uma resposta. A própria reclamação dos comerciantes, comerciários, da ausência de policiamento na cidade. Mês passado nós fizemos reunião com o CDL e ficou definido que nós íamos potencializar as ações policiais na área central de Valadares. Principalmente nesse período, que é o primeiro dia útil do mês, onde as pessoas saem mais para as compras. E aí comerciários, comerciantes e população têm direito e é melhor ter uma segurança maior para poder fazer o processo de compra. A nossa cidade é uma cidade que vive do comércio e a polícia entende isso com a maturidade operacional que ela tem. Ela colocou 50 policiais, 10 viaturas na rua para no decorrer dessa primeira semana do comércio a gente estar potencializando as ações. Lembrando que durante o horário comercial nós vamos estar mais focados aqui na prestação de informação, viabilizando o trânsito. E a partir do horário que o comércio fechar, nós vamos começar a fazer as interceptações daquelas pessoas que ficam pelas ruas aí tentando praticar danos em veículos, praticando danos no patrimônio das lojas, pessoas infundadas suspeitas que estiverem circulando na rua, que podem estar querendo roubar cabo de energia ou danificar as estruturas físicas das lojas. Então nós estaremos fazendo esse trabalho aí, madrugada adentro, na expectativa de a gente zerar aí as ocorrências de furto em Governador Valadares, principalmente nessa região da área central. O recobrimento acontece após o registro de diversos crimes de furtos de cabos do sistema semafórico na área central. Os ataques provocam apagões e encruzamentos de extrema importância pelo fluxo intenso de veículos. Nós já tivemos uma incidência maior, ela diminuiu graças às informações que os próprios comerciantes, comerciais, têm passado para nós, por meio das redes de proteção e de segurança que foram instaladas aqui na área central. Isso tem nos ajudado a diminuir. E também a questão assim, né, que como já houve uma incidência criminal maior, os próprios lojistas, empresários, adotaram esquemas de segurança e posturas de segurança, que aí deixaram eles menos vulneráveis à ação desses malfeitores aí que aproveitam na madrugada, né, onde o pessoal está dormindo, as lojas estão vazias, para poder estar danificando e fazendo o furto desses cabos. O Serviço de Inteligência tem mapeado bairros também afetados pelas ações de vândalos. A medida é coibir e reprimir, além dos furtos, roubos e depredação do patrimônio público. Daqui nós vamos, né, passar para os outros bairros, mas eu não posso te falar agora, né, porque a gente pede o pedido de oportunidade, mas nós estaremos em alguns bairros, né, onde a gente está tendo incidência criminal. Nós vamos levar toda a nossa pujança operacional para poder levar paz também, né, para as comunidades próximas ao centro da cidade. PSL, a câmera, a câmera verificada aí é a da Minas Gerais com Israel Pinheiro, PSL.